Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida é música, som e harmonia É o dia a dia que está aqui ao pé Tem encanto e tem magia É a ceiba que corre em ti E a sinfonia era uma vez a vida Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida Era uma vez a vida A luz que um dia vai acender No olhar de um bebê que está por nascer Sinto o bar por teu coração E o seu ritmo de atordoar E a sua canção Anda na vida viajar Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida é música, som e harmonia Cheia de alegria Guerra às toxinas Como sabem, os inimigos do corpo são inúmeros. Vírus e bactérias de todos os tipos podem provocar doenças, por vezes graves ou benignas, como a constipação. Contra os micróbios, o corpo dispõe de uma polícia constituída por glóbulos brancos, da qual vocês, os linfócitos, em breve farão parte. Dispõe ainda de outros especialistas, como os macrófagos, os polinucleares, os anticorpos e muitos outros. Mas o corpo é igualmente agredido por toda a espécie de veneno. Toxinas, gases, produtos químicos, alguns naturais e outros, na sua maior parte, que são fabricados pelo homem. Para nos proteger contra estas toxinas, dispomos de unidades especializadas, as enzimas desintoxicantes, pequenas unidades que todas as nossas células fabricam. Temos de voltar para casa, são horas do almoço. Escuta-me, não se esqueça de respirar. Olhem-se para este trânsito. Com todos estes gás, todos os capos, nem se pode respirar. Para! Atenção, intrusos! Aqui nas Amígdalas estamos na primeira linha de defesa. Vejam só quem quer entrar! Reconhecem-nos! Tão! 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 Desculpe! As bactérias não são nada fácil de digerir. Cuidado! Vem mais sujidade! Não se preocupe, chefe. Não são micróbios. São apenas paredes da poluição e do fumo. Não é nada saudável. As enzimas devem estar a vigiar. Estão a ocupar-se destes clientes. Mais um esforço, falhote. Dê-me a mão que eu ajudo. Estamos a chegar aos alvéolos dos pulmões. Podemos respirar ar puro. Já temos ar puro. Não é nada. 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 É muito ruim. O que é isso? Olha, capitão. Tem uma poluição ali na frente. Sim. Apelo aos macrófagos. Localizamos partículas tóxicas. Zona 35 dos alvéolos pulmonares a limpar imediatamente. Não é nada. É preciso enviar macrófagos de outros glóbulos brancos em sua perseguição. Terão dificuldade em encontrá-los. São poluentes químicos. Como poderão reconhecê-los? Não é nada. Não é nada. Checa, Rainha. Não é nada. Não é nada. No lugar do seu lugar não fazia isso. Joga-o ao Peão. Checa ao Rei. O que é isso? O que é isso? Parece... É poluição. Não se preocupe. É fora da célula. É logo iluminada. Agora é a sua vez. Parece um poluente da célula. Parece um poluente da célula. Se calhar consegue entrar. Não. Estamos bem protegidos. Mas há poluentes que conseguem atravessar a membrana. Acho que vou jogar ao Peão. Podes fazer o que quiseres. Espero de sempre. A toxina entrou. Ela entrou na célula. Vamos dar o alerta! Vamos lá! Se puder! Vamos lá. Nós temos um inimigo. Ele vai entrar em uma célula. Muito tarde. Ele já entrou. Não podemos seguir-lhes. Uma invasão inimiga lá embaixo, chefe. O que é? São micróbios. Parece poluição. Tóxinas. São negras e dirigem-se para o centro, para o núcleo. É preciso informar o centro imediatamente. Tóxinas. Parece muito negras que dirigem-se para o centro de comando. Localizem-as rapidamente. Estou a reconhecê-las. São poluentes de fuma a eliminar a qualquer preço. A eliminar antes de chegar ao núcleo. Ocorremos um grande perigo. É a minha especialidade. Eu pertenço à Brigada de Antitoxinas. Desmonto essas malditas em menos de nada. Estás sozinho? Sim, agora estou. Você vai precisar de ajuda. São poluentes duros. Aparece-se. Passe-se em funcionamento as fábricas de ribossomas. Para fabricar reforços. Pare as cadeias de fabricação. Passe-se em ação a síntese das enzimas desintoxicantes específicas. Alerta-se imediatamente os cromossomas competentes. Execução imediata. O cromossoma 6. Chama-se o cromossoma 6 para fabricar enzimas desintoxicantes. Urgente. Cromossoma 6, por favor. Nós temos direito a uma cesta de vez em quando. Como toda a gente. Não me empurra. Já vou. A, C, T, G, A, A, D, A. Estes são os genes dos chitocrombas. As enzimas desintoxicantes. Atenção. Ativação imediata. Enzimas de restrição por aqui, por favor. Aqui é o início do gene antitoxina. Corte. Atenção. 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 Agora a saída do núcleo celular em direção à fábrica de ribossomas. Não, não, não. Idiota. O ADN é a base da informação. Nunca deve sair do núcleo onde está protegido. Foi claro. Duplicações. É preciso fazer duplicações. O original nunca sai do seu lugar. Se não perdemos informações preciosas e irrecuperáveis. Quantas vezes vou repetir a mesma coisa. Temos falta de ferro. As enzimas desintoxicantes precisam de ferro. Ferro. Ferro nas proteínas. Claro. Se ele não teria força. Envie o pedido ao baço. A grande reserva de ferro. Não há tempo para perder. Veja, digital board. Tem aância para transferir. Tem casa para transferir o nível que não competitors? Tem uma nota de ferro em direção. Tem cavalo de ferro, de frequ COB Club. O PINLOR, o centro de trânsito intestinal, o número que marcou foi alterado. Marca 00, seguido os restantes algoritmos. Fala do baço, ligue-me às reservas de ferro, por favor. Reservas de ferro? Ah, ferro. Precisamos de ferro para reforçar as enzimas desintoxicantes. E para essa... Percebido o seu pedido? Necessito de 2.350.000 átomos de ferro. Para a fabricação de enzimas de desintoxicação? Sim. O seu pedido será atendido imediatamente. Muito obrigada pela presença. Então, essa ARN, vem ou não vem? Já vai, já vai. Cortem a transmissão da mensagem em curso. Façam a ligação no ARN para a enzima desintoxicante. Enzima desintoxicante. Depressa, enzimas de ligação. Colhem isso depressa. Então, isso vai ou não? E agora vai. Pronto. Junção realizada com êxito. E agora vai. Pronto. O que é que fazemos? Os enzimas são desintoxicantes, não é? Deve proteger o corpo contra todos os tipos de venenos. Tenho a impressão de que falta qualquer coisa. Mas o que é que será? Já sei! O ferro! Onde está o ferro? Enviamos um pedido recente ao baço. O comboio já vem a caminho. E a grande velocidade, mestre. Veja uma estação. É um cruzamento. Você vai para baixo. Você deve estar a preparar uma entrega de ferro, certamente. O que é que se passa? Nunca ouvi-te dizer que quando passam os pedidos, não passam os comboios. Eu tenho uma entrega de ferro. Não posso esperar. Onde está o outro lado? Não pode esperar. Onde está o outro lado? Não é justo. Olha que eles vão pendurar. Não é justo. O comboio chegou. Demorou muito. Não tem problemas na entrega. Mas aqui está o seu ferro, chefe. Ferro de primeira qualidade. Não era o seu tempo. Estamos fortes por hora. Você primeiro. Isso é espantoso. Acabou a passagem de modelos. A célula está em perigo. Vocês têm uma missão a cumprir. As toxinas estão na parte do oeste da célula. A informação está em direção ao núcleo. Corremos perigo. As enzimas desintoxicantes têm permissão de proteger o núcleo a qualquer preço. E acabar com os invasores. Ao ataque! Desperse-se. Existem várias unidades inimigas. Desperse-se. de novo. De volta. Desperse-a. Ou o corpo não será eliminado. Ah, às vezes uma coisa. Onde está o lugar? Não, não. É meu! Oh, desgraça! O Ductro foi atingido! Cuidado com os cromossomos! Existe perigo de mutação. Mas vou dar o que é. O que é isso? Mestre! Mestre, a situação é grave. O que é que acontece? Que confusão é esta? Um cromossomo estraviado? É um cromossomo 4. Corremos o risco de uma mutação provocada por um químico. Pode provocar? Sim, eu sei. O cancro. Ou se a célula alterada se multiplicar. Quando se torna numerosa, é mal. É muito mal. Envadem as células boas e impedem-nos de funcionar. Mas não entremos em pânico. Ainda temos uma hipótese. Qual, mestre? Há várias maneiras. Nossos desintoxicantes podem destruir os intrusos e as sentinelas do corpo destruem as células atingidas. Não é grave. É muito grave. Mas a reprodução ainda não começou. É preciso experimentar a reparação do ADN a cargo das nossas enzimas especializadas. Organize um plano de reparação por excisão. Urgência absoluta. Já está, patrão. Partiu. O material genético alterado. Vou lá. Não perfeita. Olha o pé nas costas. Cuidado com o nariz. É para ver. Já está. Desculpe-te. Eu sou o ADN para ficar ajustado. Eu tenho que pensar muito para não cometer erros. Eu tenho um trabalho intelectual. Deixe-me trabalhar. Eu tenho um trabalho intelectual. Eu tenho um trabalho intelectual. Agora o quadrado. É tudo junto. É uma boa trabalho. Agora a reparação. Eu tenho um trabalho intelectual. O ISSA. O ISSA. O ISSA. O ISSA. O ISSA. O ISSA. Vem para a mão. Muito bem! Perfeito. Pegue o A. O G faz o mesmo com o vizinho. Quer dizer, o outro A. Agora não se mexam! Está bem! Pulou! Bravo! Terminado! Reparação feita sem erro! Célula normal para duplicação! Onde é? Normalizado! Está tudo em ordem! Só falta colocá-los no cromossomo. Não há nada como uma boa soneca para descansar. Acabou tudo bem. O corpo humano tem imensos recursos para enfrentar a adversidade. Vamos ver o que se passa em outros pontos. As toxinas foram destruídas. Agora precisamos das equipas de limpeza. Apelo aos veículos de transporte para os lisossomos. Os lisossomos são o estômago da célula. Digerem os detritos para os lançar para o exterior. Digestão terminada. Preparado para lançar os detritos para fora da célula. Muito bem. Lançamento autorizado. Fala, foda-se. Fala, foda-se. Fala, foda-se. Fala, foda-se. Que sujeidade é esta? Detritos diversos que a célula não precisa. Podem ser prejudiciais. Não se preocupe, estamos a chegar ao rim que limpa tudo. Aqui está uma artéria renal. Estamos perto. Já não era sem tempo. Não é bonito. Não, não. Não estou nada apresentavel. O rim é o centro de limpeza do sangue. É assim, não é verdade? Sim, mais de um litro de sangue passa por ela em cada minuto. Os detritos são filtrados e rejeitados. E nós ficamos limpos? Vê-lo. Segure-se bem. Estamos a chegar. Encontramos-nos à saída. Por que temos de nos segurar? É perigoso? Não se preocupe. É apenas um centro de limpeza de glóbulos. Quando a luz da 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 luz. Já está em um lugar direito. Como eu dizia, o rim lê-lo mais branco. Até as novas mais que tens mais. Dias si, onde que vai... A massa é limpeza de glóbulos? O que é? Bem, é a recusada pelo corpo. Os detritos vão para lá? Sim, vão para a bexiga. E depois? É muito simples. Simples como? Você vai ver. Cheia de alegria. A vida está mesmo aqui. Cheia de alegria. Cheia de alegria. Cheia de alegria. A vida está aqui. Cheia de alegria. Cheia de alegria. Cheia de alegria. Estpanhol.